Saber que partiu é triste demais Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz O seu retrato, lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz É, não dá, é difícil aguentar a vontade de chorar Saber que quem eu amo nunca mais é votar Nada tem sentido se você não tá mais aqui comigo Mais nada separa os grandes amigos Olha o passado, vejo você sempre do meu lado Mas a gente tem muita coisa pra viver Lá do outro lado a gente vai se ver Mas hoje eu sei que a nossa história, a história não vai morrer Tenho a esperança de um dia no céu te ver Amigos para sempre em nós não não se ver Saber que partiu é triste demais Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz O seu retrato, lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz Falta que você faz Quando eu mais precisei de você, você estava ali Sempre pra me socorrer e pra me fazer sorrir E foi meu melhor amigo até aqui E o que era uma pequena amizade, agora é uma maná de amor Que eu sinto, ninguém vai poder tirar de mim Nossa amizade, eu sei, não vai ter fim Mas hoje eu sei que a nossa história, a história não vai morrer Tenho a esperança de um dia no céu te ver Amigos pra sempre em nós não 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 se ver Amigos para sempre em nós não 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 se ver E o seu lugar vazio ficou E agora um simples chão Se tornou bem um adeus Saber que partiu é triste demais Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz O seu retrato lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz Falta que você faz Você faz O que é que você faz O que é que você faz O que é que você faz